Foram retomadas hoje as aulas na Rede Municipal. Vamos conversar ao vivo com a Karina Copp. É uma excelente notícia depois de todo aquele embate e paralisação que durou cerca de 60 dias. Oi, Karina. Exatamente, Polito, uma boa notícia. Na semana passada, depois de uma audiência de conciliação entre a Prefeitura e o Sindicato, ficou acordado o retorno dos profissionais para as salas de aulas a partir de hoje. Hoje, os profissionais voltando para as suas atividades, tanto de forma presencial quanto de forma virtual. Isso porque continua acontecendo o sistema híbrido, com alguns alunos ainda assistindo aula de forma virtual, mas muitos, claro, ainda querendo esse retorno presencial e hoje isso acontecendo. Nessa audiência de conciliação, ficou acordado que até a próxima quarta-feira, dia 2, os profissionais da área da educação serão imunizados contra a Covid-19. Ainda no sábado, começou a acontecer a imunização dos profissionais que trabalham do sexto ao nono ano, mas antes disso já vinha acontecendo a imunização dos profissionais da educação infantil. Mas vale a gente ressaltar que essa imunização não vai incluir só os professores, vai incluir todos aqueles profissionais que trabalham nas unidades de ensino, pessoal da segurança, da limpeza, da administração, todos deverão receber a dose e ficar imunizados contra a Covid-19. Secretário Maurício Fernandes Pereira, secretário municipal de educação, falou sobre o retorno das atividades hoje e sobre o fim dessa longa paralisação. Vamos ouvir. Estamos muito felizes com a decisão da Justiça que decretou o fim da paralisação no município de Florianópolis e hoje, então, retornam às aulas no município de Florianópolis. Quando eu falo retorno, eu estou falando daquele percentual de 30% que estava em greve, porque aqui fica o meu registro, o meu agradecimento a todas aquelas creches e escolas que estão funcionando desde o início do ano. São 70% dos professores que já estavam trabalhando desde o início do ano. E aqueles que hoje retornam desejam sucesso nas atividades e o direito educacional foi garantido mais uma vez. Nessa audiência de conciliação também ficou acordado que os profissionais irão repor essas aulas perdidas. Então, eles terão que apresentar um plano de reposição de aulas para a Secretaria Municipal de Educação e também para o Ministério Público. A Prefeitura estima que até a próxima semana todos os profissionais da Rede Municipal de Ensino estarão já imunizados contra a Covid-19. Aqui nessa creche onde nós estamos, a gente vê, desde a hora que a gente chegou, uma movimentação dos pais com as crianças. A gente vê também os profissionais todos equipados e protegidos, com máscara, com aventais. Na entrada da creche também tem aferição de temperatura. Então, agora, provavelmente é vida normal, ou melhor, dentro do nosso novo normal, né, Polito, que começa a acontecer com o fim dessa greve, os pais podendo trazer seus filhos para a sala de aula, se assim desejarem, ou continuar tendo aula virtual, se assim preferirem. Volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Karina. Ótima notícia. Rumo à normalidade. Estamos perto dela. Obrigado. Tá bom.